Bárbara recebe a maquiagem para ter um dia de modelo. A experiência é inédita na vida da blogueira. O meu trabalho já com o meu blog tem a ver com empoderamento e eu acho que o carro-chefe do projeto Bonito Ser Como Sou é o empoderamento de meninas que fogem um pouco aos padrões da sociedade, mas a gente tem que ter dentro da gente que a gente é bonito assim como a gente é e a se aceitar em primeira mão. Quem cuida do visual é a Letícia. Ela e o Denis se uniram para montar o projeto Bonita É Ser Como Eu Sou. Está sendo muito gratificante porque a gente pode realçar a beleza de outras mulheres e mostrar para elas que elas são bonitas do jeito que elas são, independente da sua característica. Ou gordinha, ou careca, ou negra, independente da característica, que ela pode ser bonita do jeito que ela é. O André iria participar só do primeiro ensaio e acabou se juntando ao projeto. Está sendo bastante gratificante para mim por conta do convite que o Denis me deu poder fazer somente o make-off do projeto. Acabou que fiquei registrando todo o momento das meninas, tanto da preparação, tanto do resultado final. A ideia é fotografar 15 mulheres com perfis diferentes e ao mesmo tempo com características semelhantes. A gente está descobrindo as meninas em conversas e cada um vai descobrindo uma menina, depois a gente faz a entrevista com ela, acha a história interessante para o projeto, a gente marca o ensaio e faz as fotos. E a gente consegue, através da foto, guardar aquele momento, né? Porque é o momento que a menina se sente a modelo. Ela entra triste por causa da característica dela e sai se sentindo. No caso da Bárbara, a luta é contra a esclerose múltipla. A jovem tem um blog que ajuda outras pessoas a lidar com a doença. Eu tive um ganho de peso de mais ou menos uns 10 quilos depois do diagnóstico pela depressão, pela ansiedade. E a minha medicação é injetável. Então eu tenho marcas no corpo das aplicações, das injeções. Isso é algo que me incomodava muito. Então assim, eu tiro sempre fotos mostrando que eu não deixo de usar uma roupa mais curta ou mostrar na praia um biquíni, alguma coisa, por causa das marcas. Para você, como que está sendo esse dia de modelo? Tudo diferente do que eu já vivi. Eu nunca tinha tirado fotos assim e está sendo muito bacana.